Hum, olá! Seja bem-vindo a mais um vídeo Bloco Social Notícias. Os dias do apresentador Dudu Camargo no SBT parece que estão contados e ele já procura emprego na concorrência. Quer saber tudo? Então curte, comenta, compartilha, não esquece, se inscreve no canal, Bloco Social Notícias começando. Oi gente, os dias do apresentador Dudu Camargo no SBT parece que estão contados. Protagonista de várias polêmicas dos bastidores do programa Primeiro Impacto, jornalístico de Silvio Santos, ele pode ter o contrato rescindido em breve. A informação é do colunista Ricardo Feltrin do portal UOL, que explica que ele está temendo por seu emprego. O famoso se prejudicou com algumas atitudes recentes, principalmente por ter atrasado depois de voltar de férias. Atualmente com 23 anos, Dudu tem um contrato sem cláusula de rescisão com a emissora de Silvio Santos. Por conta disso, existe a grande possibilidade de que o fim do acordo esteja próximo. Ele fez um pedido de socorro. De acordo com uma publicação, Dudu Camargo está bastante preocupado com a situação e temendo ficar sem emprego. Está procurando outras opções no mercado e conversando com emissoras concorrentes. O apresentador do Primeiro Impacto já teria procurado outras emissoras, como RedeTV, Record News e Record TV, em busca de uma vaga. Até o momento, no entanto, Camargo não teve sucesso nas tentativas. Temendo não conseguir se transferir, Dudu estaria criando uma nova estratégia. Tentar reverter a situação no SBT, pedindo ajuda até os colegas de emissora e, quem sabe, chegando até a Silvio Santos para resguardar o seu emprego. E aí, você acha que Dudu tem futuro no SBT ou deve ir para outra emissora? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, Bloco Social Notícias.